Máscara de tratamento enriquecida com óleo de argã e óleo de coco da Avon é o tema do vídeo de hoje. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com essa máscara de nutrição da Avon, que é a máscara da linha Advanced Techniques by Avon, que é a máscara de nutrição completa deles com óleo de argã e óleo de coco. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência com essa máscara da Avon, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, gente, e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. O canal está crescendo, gente! Estou tão feliz! E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo de cabelo, esse tipo de vídeo de resenha, que aí eu vou saber e eu trago mais vídeos assim de resenhas pra vocês, tá bom? Eu comprei essa máscara, gente, de tratamento, né? Essa máscara de nutrição que entra na etapa de nutrição capilar, que entra na etapa de nutrição no cronograma capilar e essa máscara faz um mês que eu comprei da Avon e eu paguei 25 reais dessa máscara, foi um preço bem bacana, um preço bem legal, eu achei. Ela vem 200 gramas e eu vou compartilhar com vocês o que a marca promete, eu vou ler aqui no rótulo o que a marca promete, depois eu vou mostrar pra vocês a minha rotina capilar e em seguida eu venho compartilhar com vocês o meu feedback final, se vale a pena ou não comprar essa máscara, se vale a pena ou não ter essa máscarazinha aqui no cronograma capilar. A máscara vem nesse potezinho assim, né? É um potezinho bem bonitinho que eu acho, tem só 200 gramas, eu achava que vinha mais, eu pensava que vinha mais quando eu comprei na revista, não prestei atenção quando eu marquei na revista, mas eu achava que era mais produto nesse potinho aqui. Ele é todo preto, a máscara tem um cheirinho muito gostoso e fica um cheirinho no cabelo muito bom depois que a gente lava o cabelo, é um cheiro muito bom. É uma máscara bem consistente, ela é bem consistente mesmo e é consistente e emoliente ao mesmo tempo, sabe? Ele parece uma manteiga mesmo, aquela manteiga de cabelo, então ela tem meio que essa consistência de manteiga, mousse e manteiga de cabelo. Aqui a marca promete assim, ó, nutrição completa, máscara de tratamento, enriquecida com óleo de argã e coco. Ela fala que ela repõe os nutrientes de um cabelo saudável e nutrido, então o que o cabelo saudável e nutrido precisa, ela tá falando que ela vai repor, que ela vai dar esse resultado. Aqui atrás no rótulo fala assim, máscara de tratamento, advent techniques, nutrição completa, repõe os nutrientes de um cabelo saudável, garantindo nutrição profunda, dá raiz às pontas, sela a cutícula, diminui a porosidade e trata os fios por dentro, enquanto deixa protegidos por fora. Fórmula assim, parabéns e de baixo pH, então se você gosta de produtos que não tem parabéns, essa máscara não tem, ela fala que não tem parabéns e o pH dela é baixo, que isso é excelente, é maravilhoso quando a máscara fala que o pH dela é baixo, que quanto mais o pH de um produto pra cabelo for baixo, for ácido, melhor pro cabelo é, porque ele vai selar a cutícula do cabelo, além de fazer todo o tratamento que ele promete fazer, se ele tiver um pH baixo, pH ácido, o cabelo vai selar a cutícula do cabelo, então isso é excelente. Aqui fala o modo de uso, aplique nos cabelos limpos e molhados, deixe em agir por 5 minutos e enxague, e fala que é um tratamento semanal. Geralmente eu tô aplicando essa máscara uma vez por semana mesmo, porque eu só lavo meu cabelo duas vezes por semana, já compartilhei aqui com vocês em outros vídeos, eu lavo duas vezes por semana, então um dia entra na etapa do cabelo, do cronograma capilar, a nutrição, e no outro dia a hidratação, e eu vou intercalando com reparação, com reconstrução, essas três etapas do cronograma capilar, então eu só lavo meu cabelo uma vez por semana mesmo, então eu aplico, tô aplicando, faz um mês que tô aplicando essa máscara por uma vez por semana. Gente, eu tava dando uma lida aqui nos ingredientes da máscara, e a máscara fala aqui, eu não tinha visto isso, mas ela fala aqui que ela tem alguns aminoácidos, né, fala alguns componentes da máscara, e fala que ela tem ácido glicólico, então quando uma máscara fala que ela tem ácido glicólico, não sei qual que é a porcentagem que aqui não fala, mas se ela tem ácido glicólico, ela vai dar uma realinhada no fio também, sabe, vai dar uma meio que alisada no fio, e eu senti isso aqui nessa máscara sim, deu uma realinhada no meu fio mesmo, eu tenho progressiva no meu cabelo, faz uns dois meses que eu fiz progressiva novamente, se você não assistiu o vídeo onde eu conto que eu desisti da transição capilar, vou deixar linkado aqui nos cards, então faz dois meses que eu fiz progressiva, e eu senti sim que ela deu uma leve alisada no cabelo, eu senti isso aqui, e é por causa do ácido glicólico. Agora, gente, eu vou compartilhar com vocês a minha rotina capilar usando essa máscara de tratamento de nutrição da Avon, e eu vou mostrar pra vocês a seguir a minha rotina capilar. Então vamos lá, gente, que eu vou começar a compartilhar com vocês essa minha rotina capilar usando esta máscara de nutrição da Avon, que é daquela linha Advent Techniques da Avon. Então eu vou compartilhar com vocês todo o passo a passo de como que eu faço, como que eu uso essa máscara na minha rotina capilar. Essa máscara entra na etapa de nutrição, né, como o próprio nome fala, que é uma máscara de nutrição, que fala que é uma máscara de nutrição completa, ela tem óleo de argã e óleo de coco. Então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como que ela é. Ela tem um cheirinho muito bom, muito gostosinho, bem suave o cheiro, mas é bem gostoso. Ela é dessa cor, a máscara, ó, branquinha, toda branca, e a consistência dela é bem... Deixa eu pegar uma espátula pra mostrar pra vocês. A consistência dela, gente, é bem firme, ó. Ela escorregou aqui, mas ela é bem firme, é uma consistência bem firme, tá vendo? Vocês estão vendo pra ver aí? Bem firme. Tô gostando bastante dessa máscara, já falo no início da resenha, que eu tô gostando bastante dela. Ela deixa o cheirinho no cabelo bem gostoso, deixa o cheirinho no cabelo de argã misturado com óleo de coco, sabe? Muito bom. Quando eu aplico essa máscara no cabelo, eu tenho uma sensação, a sensação que eu tenho, né, é que o cabelo suga a máscara, sabe? Parece que ele vai sugando. A sensação que eu tenho dessa máscara é comparada à sensação que eu tive da máscara de nutrição da Cadivel, aquela de açaí. Eu já compartilhei com a resenha dela aqui com vocês. A sensação é parecida com essa máscara da Cadivel, a máscara de nutrição, a máscara de açaí, leite de açaí. Então, essa é a sensação que eu tive no cabelo, ele vai sugando a máscara. Meio que come todo, sabe? Os nutrientes da máscara. Então, vamos lá. Eu vou soltar meu cabelo aqui pra mostrar pra vocês. O cabelo tá sujo, mas não tá tão sujo assim, igual as outras vezes, quando eu faço resenha aqui no canal, ele tá sujo, mas não tá tão sujo assim, né? Eu lavei meu cabelo quarta-feira, hoje é sábado, então meu cabelo, ele suporta bastante day after. Então, ele tá bom ainda, daria pra usar ele hoje, mas eu vou lavar, né? Porque já lavei quarta-feira, já tá na hora de lavar, mas ele tá bem, tá bonzinho ainda. Dá pra, daria pra usar hoje, fazendo babyliss nele e tal. Então, eu vou lavar, deixa eu virar aqui atrás, só pra vocês. E essa máscara dá uma nutrição muito legal, muito boa no cabelo. Eu gosto bastante dela, quando eu uso essa máscara no cabelo. Dá uma nutrição bem completa, assim, eu sinto uma nutrição bem legal. Então, vamos lá, gente. Eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo da Eiko, que é o shampoo de babosa. Inclusive, tem resenha desse produto aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra você assistir depois. Então, eu vou lavar o meu cabelo com esse shampoo da Eiko, de babosa, eu amo, dessa linha, eu amo babosa. Em seguida, eu vou aplicar a máscara, a máscara de nutrição da Avon. E vou deixar agir por cinco minutos, que é o que a máscara pede aqui, pra deixar agir no cabelo por cinco minutos. E eu venho mostrar aqui pra vocês como que o meu cabelo ficou. Prontinho, gente, já lavei o cabelo e apliquei a máscara e o cabelo fica muito bom. Vou mostrar pra vocês. Olha, já tá brilhoso. Deixa eu tirar o excesso da água do cabelo com a toalha. Prontinho, gente, o cabelo fica muito, muito bom. Olha, o cabelo fica muito, muito, muito bom, muito nutrido. Olha o brilho desse cabelo, gente. Agora, pra finalizar, eu vou aplicar esse Thermoliz da Innoir, que é um finalizador de cabelo. Que depois eu vou secar o cabelo, vou fazer a chapinha e vou mostrar o resultado final pra vocês. Mas, por aqui já dá pra ver, né? O resultado final, muito bom, muito brilhoso, muito nutrido. Então, vamos lá. Tchau. 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 Gente, olha o brilho desse cabelo. Estou encantada. Olha o escândalo de brilho desse cabelo. Muito brilhoso e muito gostoso e muito cheirosinho também. Agora eu vou secar o cabelo. Vou pegar o secador, vou secar e depois vou fazer a chapinha e vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Prontinho, gente. Já dei uma secada básica nesse cabelo. É só sequei assim por cima, sabe, sem modelar muito, só pra secar mesmo, porque eu vou passar a chapinha e eu vou dar definição nele e dar um acabamento, finalização mesmo com a chapinha. Só sequei, o cabelo tá bem sequinho, agora eu vou ligar minha chapinha e vou fazer a chapinha juntinho com vocês. Tchau. 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 Então vocês viram aí, né gente, a minha rotina capilar com essa aí, com essa máscara, eu lavei meu cabelo ontem, tô gravando esse vídeo hoje que é domingo, mas eu lavei meu cabelo ontem, sábado. E hoje é o meu primeiro day after, mas eu tomei um pouquinho de chuva, gente, meu cabelo não tava tão legal assim pra mostrar pra vocês, só o cabelo com a escova e chapinha, eu resolvi fazer um babyliss no cabelo pra gravar vídeos, então é assim que o cabelo fica, ó, o cabelo ficou muito bom, eu gostei bastante, como eu falei pra vocês, quando eu tava fazendo a minha rotina capilar, eu gostei bastante dessa máscara, ela dá uma boa nutrida no cabelo sim, e como eu já falei, ela dá uma meio que uma realinhada legal no cabelo. Não chega a alisar o cabelo, mas a gente sente que o cabelo, o cabelo tá mais alinhado mesmo, sabe, o frizz tá um pouquinho mais baixo, eu gostei bastante. Eu gostei bastante dessa máscara e eu acho que vale a pena, assim, comprar ela, eu só achava que ela vinha um pouquinho mais, ela só vem 200g, mas mesmo assim tá legal, tá valendo a pena investir nessa máscara. Essa linha da Avon, né, essa linha Advent Techniques, eu acho que é assim que fala, todos os produtos de cabelo que eu sempre usei dessa linha da Avon, eles sempre dão um resultado muito legal, eu nunca me decepcionei com nenhum produto de cabelo dessa linha da Avon, da linha Advent Techniques. Então, eu acho que vale super a pena comprar sim esse produto, se você comprar, você não vai se arrepender, você vai gostar sim, eu acredito que você vai gostar, porque ele dá uma super nutrida no cabelo sim, o cabelo fica legal. E sem falar no brilho que o cabelo fica, gente, fica um brilho, vocês viram aí, né, como eu sei pra vocês, na rotina capilar, fica um brilho muito, muito bonito, muito legal. O cabelo fica super macio e super sedoso, sabe, você sente que o cabelo tá nutrido, você pega o cabelo e tá nutrido. Mesmo que eu fiz, eu fiz, eu tô fazendo assim com ele com o cabelo, mas eu fiz, é, bem liso o cabelo, porque como eu falei pra vocês, eu tomei um pouquinho de chuva, mas mesmo assim eu tô sentindo que o cabelo tá nutrido, tá muito bom o cabelo, sabe, tá tratado. Uma máscara que tem esses dois tipos de óleo, óleo de argã e óleo de coco, é, pra uma nutrição bem power, uma nutrição completa, a máscara, a marca cumpre o que promete, é uma nutrição muito boa, muito completa mesmo, então tem aí meus selos de qualidade, essa máscara da Avon, então se você comprar, você não vai se decepcionar, esse aqui é o meu feedback final, tá, vale a pena sim comprar essa máscara da Avon. Então é isso gente, o vídeo de hoje, eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu possa ter ajudado com alguma informação, com alguma inspiração pra você que tá procurando aí produtos pra cabelo, né, etapa de nutrição, essa máscara da Avon é super boa, vale super a pena. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau.